Agora um alerta para os pais e para quem tem filhos ou quer ter filhos, hein? O número de pessoas com síndrome de Down no nosso país é de aproximadamente 300 mil. Deixa eu chamar a Leite Mendes para trazer mais detalhes, porque é um dia importante hoje, né, Leia? Isso, Dudu, hoje a gente tem o dia mundial da síndrome de Down ou o dia internacional da síndrome de Down. Isso para falar, para esclarecer, falar sobre a síndrome, falar sobre as limitações muitas vezes que essas pessoas têm, mas falar sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, falar sobre o acompanhamento que elas podem e devem ter, que ajudam muito na qualidade de vida dessas pessoas. Só lembrando, Dudu, para a gente falar, esclareceu uma coisa que no Espírito Santo não há, a síndrome de Down não é uma doença. doença, a pessoa que tem síndrome de Down, ela não é doente, ela não está doente, ela tem uma condição genética. E essa condição genética pode gerar algumas questões de saúde nessa pessoa, como a questão visual, como a questão auditiva, como uma questão motora. Mas isso tem todo um amparo para essas pessoas, principalmente aqui na PAI, onde eu estou, eu estou na PAI de Vitória, tem todo um amparo. Tem fisioterapia, tem fonoaudiólogo, tem várias atividades para desenvolvimento dessas pessoas e elas vivem comum, de forma normal. Porque, como eu disse, elas não são doentes. Mas para falar um pouquinho mais, conscientizar a população sobre a síndrome de Down, para a gente entender como ela funciona, eu vou conversar agora com a Luciana Feltman, falei direitinho, Luciana. Ela é pedagoga aqui da PAI Vitória. Só para eu explicar mais uma coisa, eu estou gestante. A gente sabe que já na gestação, a síndrome de Down, ela pode ser detectada, ela pode ser diagnosticada. Mas para que, Alê? Para a gente já começar lá na barriga da mamãe a identificar esse bebê, a estimular, a entender se ele tem alguma outra patologia congênica, como aí a doencinha do coração, que às vezes a gente sabe que eles podem desenvolver para tratar e dar uma qualidade de vida muito melhor para essas crianças, para essas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é desenvolvido aqui essas atividades para ajudar as pessoas com síndrome de Down. Muito obrigada por atender a nossa equipe, tá? Obrigada a vocês pelo convite, bom dia para todo mundo. Bem, essa situação que você coloca, você enquanto gestante, traz para a gente remeter aquela situação do diagnóstico. Quanto mais precoce, mais rápido se começam os trabalhos de terapia, mais cedo a gente começa a identificar as necessidades deste bebê, vamos colocar assim, ou às vezes de uma criança na primeira infância, que a gente sabe que é a fase onde a gente consegue fazer uma evolução muito maior, né? Então, é muito importante esse diagnóstico precoce do ponto de vista da evolução e do tratamento. E aí, como você bem coloca, aqui na APAI nós temos esse tratamento não só do ponto de vista clínico, né? Tem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, estimulação essencial, que é extremamente importante aos bebês, o fisioterapeuta.